As imagens que você acompanha foram feitas na central de flagrantes. Doze botijões de gás que foram recuperados pela polícia. Mas essa história começa em outro bairro, no setor Urias Magalhães. Os policiais militares do 9º Batalhão receberam uma denúncia do dono de um depósito de gás que havia sido vítima de um furto. Quinze unidades de botijões foram levadas do seu comércio. Com as buscas, os policiais conseguiram encontrar essas unidades. Na Praça do Violeiro, com outro homem de 32 anos. E ele contou para os policiais quem teria vendido para ele essas unidades de gás. Lá na Rua Bahia, no mesmo setor, a polícia conseguiu encontrar o outro suspeito. O que teria sido o autor do crime, de 37 anos. E não teve outra história. Ele contou para os policiais que havia cometido esse crime. E aí ainda disse, contou sobre a sua vida pregressa. Na questão dos crimes que já havia cometido. Por furto, tráfico, roubo e demais crimes. Com isso, com as provas, também com a confissão desse suspeito. Ele, de 37 anos, e o receptador foram presos e levados para a central de flagrantes. Parte desse material, como você acompanha nas imagens, foi recuperado. Um prejuízo a menos para esse comerciante, já que cada unidade de botijão de gás é avaliado entre 110 e 130 reais. Um prejuízo, caso não fosse encontrado, de mais de 1.600 reais. Um prejuízo, então ficou pronto.